Olá pessoal, temos certeza que todos vocês gostam de assistir filmes de animação. E se você disser que não gosta, nós não acreditaremos. Afinal de contas, o que pode ser melhor do que voltar à infância por algumas horas? É possível que enquanto você se concentra nos seus personagens favoritos, você acabe não reparando em pequenas coisas que acontecem no segundo plano. Alguns detalhes dos personagens secundários e muito menos perceba que alguns personagens apareceu onde não devia. Então, especialmente para você, decidimos rever alguns famosos desenhos animados e observar mais a fundo alguns detalhes pequenos e discretos que provavelmente você nunca tenha notado. Hoje mostraremos 4 coisas inesperadas que foram vistas nos desenhos animados. Bom, mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Convidado de outros desenhos Descobrimos que o Walt Disney era muito brincalhão. Portanto, em quase todos os desenhos animados de seu estúdio, personagens de outros filmes de animação aparecem em algum lugar. Você alguma vez parou para perceber, por exemplo, que a fera do filme, a Bela e a Fera, aparecem no Aladdin? Ou então, que o Peixe Nemo aparece em Monstros S.A.? Temos a certeza de que só algum de vocês tem um olhar mais atento. Então, veja só mais alguns exemplos de personagens escondidos em outros filmes. Em uma das cenas, o Corcunda de Notre Dame, é possível ver o tapete mágico do Aladdin, a Bela do Bela e a Fera e o Pumba do Rei Leão. Agora, nessa cena do desenho Hércules. Veja como a pele desse leão morto é incrivelmente parecida com a Oscar do desenho animado Rei Leão. Você não concorda? O convidado especial do filme O Lílion Stitch é o Elefante Dumbo. Ele aparece em um cavalete de pintura. Em Frozen aparece o personagem de vários outros desenhos. para o baile. Foram convidados a Rapunzel e o fim do filme Enrolados. A princesa Diana, o príncipe Navi da Princesa e o Sapo e até a Cindere. E na cena em que a princesa Ana compra sapatos, é possível ver em cima do balcão um bonequinho de Mike Wazowski do filme Monstros S.A. Mickey Mouse em todos os lugares. Há 39 anos, Walt Disney não tinha a menor ideia de que a origem do ratinho criado por eles não apenas seria famoso e amado por todos, mas também se tornaria a representação dos desenhos animados. Seria um símbolo da infância, que suas conhecidas orelhas iriam decorar o maior parque de diversão do mundo. Apesar de que o ratinho exista há muito tempo, ainda não nos cansamos dele. Mas agora, vamos ao que importa. Em muitos desenhos animados da Disney, aconteceu um fenômeno chamado de um Mickey escondido. Ele se manifesta em muitas animações, quando, por exemplo, em algumas cenas podemos ver inesperadamente uma sombra da cabeça do rato, ou então, em algum objeto com a sua forma. Dê só uma olhada para essa cena de Cinderela. As bolhas de sabão formam a cabeça do Mickey. E olha bem para essa cena do Pumba, na cachoeira. Sim, são pedras em formatos de Mickey. Agora veja o reino submarino de Critão. Enquanto os golfinhos o levam pelas rédeas, o povo saúda a seu rei. Mas, espera um pouco. Quem é aquele ali? Como você provavelmente adivinhou, o Mickey conseguiu infiltrar-se até debaixo d'água. Mas não é só nos desenhos que o nosso ratinho se esconde. Não, ele aproveitou para aparecer também no popular filme Piratas do Caribe. Ele deu um jeito de aparecer em todos os filmes dessa saga. É só procurar com atenção. O que você acha? A Sociedade Secreta A-113. Dê uma olhada nessa cena. Você conseguiu ver algum detalhe em comum em todos esses desenhos animados? Nós achamos que só as pessoas que prestam muita atenção conseguiriam ver as misteriosas combinações de números e letras. Mas, o que estamos falando? Nós mesmo não as vimos de primeira vez. O mistério do símbolo A-113 aparece em vários desenhos formosos, cujo a cena acabamos de mostrar para você. As pessoas que prestam atenção aos detalhes ao notarem esses símbolos. Começaram a criar teorias místicas e supor que existia um tal quadro 25 escondido nos desenhos animados. No entanto, os animadores revelaram o segredo por trás desse número. A-113 é a sala na qual muitos desses animadores foram treinados no Instituto de Arte da Califórnia. E foi nela que muitos profissionais de Hollywood que fizeram os seus primeiros cursos de design gráfico e animação de personagens. Agora, você já pode identificar com certeza se foi alguém da Disney que fez os desenhos gráficos de filme como os de Jogos Vorazes ou Guerra nas Estrelas. O príncipe da Ilhas do Sul O desenho é a Operação Big Hero que foi lançado em 2014. Podemos ver logo dois personagens que não tem nada a ver com essa história. Veja você mesmo. Aqui está Hero e Ben Max no seu primeiro voo sobre a cidade. Espera aí, o que é aquilo ali? Sim, é o boneco de neve Olaf do filme Frozen. Parece que no mundo futurístico ele é tão popular que até colocaram uma estátua em homenagem a ele em uma das ruas. Mas a gente não vai falar dele. Quer dizer, não somente dele. Nós também achamos esse carinha feito de neve super legal. Mas como a gente tinha avisado antes, nesse filme aparecem outros personagens das aventuras de Elsa e sua irmã. Ou melhor, o vilão desse filme. Olhe de perto. De quem é essa fotografia pendurada na delegacia da polícia? Parece que este homem foi colocado na lista de procurados. Bom, nós não estamos impressionados. Já que esse é o príncipe Hans das Ilhas do Sul. E ele merece muito ser procurado pela justiça. Se bem que em Operação Big Hero, sua imagem é bastante, digamos, ambígua. Veja você mesmo. Ele aqui está entre os criminosos procurados. Mas depois, sua escultura já está em outros parques. Vai entender. Se você chegou até aqui, espero que deixe seu like. Se inscreva em nosso canal. E valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí